A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro Wilson e Raquel falaram alguma coisa? É muita coisa mocinho Canalhas, eles me pagam E daí, o que a senhora pretende fazer? Ah, conversar com você mocinho Afinal é conversando que as pessoas se entendem Pois muito bem Vamos conversar Comece Antes de mais nada, sente-se aqui ao meu lado Sente-se de uma vez, mocinho Olha aqui, a senhora Está bem Pode falar Eu fiquei sabendo de tudo por acaso Ouvir uma conversa entre o chofer e a arrumadeira Sem rodeios, por favor Onde a senhora quer chegar? Você vai se casar com minha sobrinha amanhã? Vai efetuar um grande negócio? Lidia é uma moça rica? Muito rica mesmo? Adiante Vocês se casam com comunhão de bens, que eu sei Portanto, o que é dela é seu E o que você não tem, ela passará a não ter também O que eu não tenho? Os meus pais são ricos Ah, mentira sua Se os pais maravilhosos cheiram a mentira a um quilômetro de distância Osmar é um velho doente e tolo, mas eu não E que sabendo que nem eu, nem Cadinha Acreditamos por um minuto sequer na existência Desses pais milionários que vivem fora do país Você pode ter jogado areia nos olhos de Lidia e de Osmar Nos meus não, nem os de Cadinha Sem muito papo, dona Marta O que é que a senhora pretende, afinal? Eu vou permanecer morando aqui nesta bela casa Depois da morte de Osmar Muito bem, tanto se me dá que fica ou não Eu e meu marido queremos ter autoridade aqui dentro E também queremos ter sempre dinheiro no bolso Chantagem, não é? Chame como quiser Muito bem Lidia vai ter muito dinheiro Eu não vou fazer conta de migalhas Mas eu não vou me dar por satisfeita com simples migalhas Nós daremos um jeito Se o problema é dinheiro, está resolvido Eu lhe darei uma boa quantia todos os meses Ah, e não pense em fazer alguma coisa contra mim Porque eu já escrevi uma carta que eu deixei nas mãos de nosso advogado Se alguma coisa me acontecer A senhora anda vendo muita novela Ou lendo muitos livros policiais Isso é de um ridículo acabado Ah, filha Pode rir à vontade Mas se alguma coisa me acontecer Você estará em muito maus lençóis Estamos entendidos Boa noite, mocinho Durma bem e sonhe com a herança da sua mulherzinha Boa noite Maldita bruxa Mas se pensa que me intimida, está muito enganada Depois do casamento eu cuido de você Vamos ver quem ri por último Não, é mentira Não contamos coisa alguma aquela megera Mas dona Marta me garantiu Mentira dela Ela ouviu um pedaço de nossa conversa Mas o Wilson me previniu a tempo E temos evitado ficar a sós com ela Ela está fazendo um jogo sujo com você Vocês juram que essa é a verdade? Claro Você acha que somos idiotas? Íamos pôr a perder a nossa boca rica? Não Nada disso Dona Marta pode ter ouvido uma parte de nossa conversa E ter desconfiança de alguma coisa Mas... Mas não sabe de nada, não Pois tanto pior para ela Ela me disse que escreveu uma carta contendo acusações contra nós três E que essa carta está com o advogado dela Serável Será que ela fez mesmo isso? Pode ter feito, né? Aquela mulher não presta mesmo Não vale nada Se é assim, nós... Nós precisamos tirar essa carta das mãos do advogado Cada coisa a seu tempo Por hora estou mais interessado no meu casamento com Lidia amanhã Deixemos dona Marta de molho Depois vamos tratar da saúde dela com todo cuidado Com muito carinho Ela não sabe com quem se meteu O importante é bancarmos os duros Nada de entregar a mão à palmatória Comigo aquela bruxa não vai arranjar nada Se se fizer de tolha eu corto ela em pedacinhos e jogo no lixo Ah, escuta, aproveitando que estamos aqui sozinhos Eu quero lhe pedir uma coisa, Marcos O que é? O revólver que você roubou do meu quarto no outro dia Tá maluca, é? Eu não roubei revólver nenhum Não minta Eu apanhei você em flagrante revistando as minhas coisas Depois eu dei por falta do revólver Pois veja onde você escondeu a arma que agora não se lembra Eu não peguei naquele revólver Você tem certeza de que o revólver desapareceu, Raquel? Certeza absoluta E pra mim Marcos está mentindo Foi ele quem roubou a arma Sabe de uma coisa, Raquel? Vá se danar, viu? Eu não tirei nenhuma arma do seu quarto, não Olha, se quiser acreditar, muito bem Se não acreditar, problema seu Agora eu preciso ir embora Não convém que me vejam descendo a escada que dá para os quartos da criadagem Até amanhã, viu? Oh, Raquel Você tem certeza mesmo de que ele roubou o revólver? Só pode ter sido ele Eu escondi o revólver debaixo do colchão E ele não está mais lá Eu não estou gostando disso, não Eu não estou gostando nada disso, não Enfim O que você acha que ele vai fazer com a arma? Eu não sei Ah, mas boa coisa não é, não Bom, vamos dormir que amanhã vai ser um dia cheio Vá para o seu quarto e não pense mais no assunto Tá bom, Wilson Boa noite Boa noite, Raquel É Para mim, Marcos vai preparar alguma para ela Raquel foi longe demais Tomara que não aconteça o pior Terminou a conferência? A senhora? É Eu durmo pouco durante a noite Às vezes eu costumo descer para dar umas voltas pelo jardim E foi bom ter descido hoje Eu pude ver você entrando e saindo dos cômodos da criadagem A senhora está mexendo em casa de Marimbondes, dona Marta Eu não tenho medo, meu filho Casa de Marimbondes a gente destrói com fogo Eu acho que nós já fizemos um acordo, não é? É excusado a senhora perder seu precioso tempo vigiando os meus passos Ah, é que nunca se sabe Pode surgir mais alguma coisa interessante A senhora está blefando, dona Marta Não ouviu coisa alguma capaz de me comprometer Eu tenho certeza absoluta disso Esteve em confabulações com seus parceiros, não é? É, é isso mesmo E nem o Wilson nem Raquel lhe disseram coisa alguma A senhora apenas surpreendeu um trecho de uma conversa dos dois Mas daí a saber de alguma coisa vai uma distância muito grande Mas eu posso fazer algumas suposições Que não provam coisa alguma E agora, boa noite Eu preciso ir dormir para amanhã estar em boa forma Passe bem, dona Marta Sonhei com os anjos Amanhã nós vamos conversar, mocinho Amanhã? É... Não, dona Marta Nem amanhã, nem nunca Adeus Se ele pensa que me venceu, está muito enganado É... Eu ainda posso estragar esse casamento Ou amanhã vou apertar Raquel Ela é mais fraca Vai acabar com o tanto que eu quero saber Amanhã... Amanhã está... Ainda há pouco Oh, Lídia Ai, que susto, menina O que você faz aqui no jardim a estas horas? O mesmo que a senhora Eu também, às vezes, perco o sono E venho para o jardim, como a senhora disse Ou Marcos ainda há pouco Estamos apresentando... A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar O que é que você está dizendo, Lídia? Estou dizendo que vi a senhora se despedindo de meu noivo Estavam conversando faz um bocado de tempo, não é? Marcos se despediu de mim faz mais de uma hora Disse que ia para casa dormir Ah, é verdade Seu noivo se encontrou comigo aqui fora Eu estava sem sono O sal ronca muito Então eu resolvi descer até o jardim Para tomar um pouco de ar Eu sempre faço isso quando perco o sono Vi quando o Marcos saiu Chamei-o para conversar um pouco Ficamos entretidos Você sabe que eu nem notei o tempo passar Porque seu noivo é um rapaz muito inteligente Instruído Gostei muito da conversa que tivemos E sobre o que falaram? De tudo um pouco Mas do que falamos mais foi naturalmente do casamento de vocês amanhã Marcos está tão empolgado Eu também, eu também Parece um sonho e que de repente eu vou acordar Eu dei muitos conselhos a ele Conselhos, tia Marcos? Claro, como sua tia Uma pessoa mais velha e casada há muitos anos Eu creio que posso falar de cadeira Parece que o seu casamento com tio Saulo não deu muito certo Por isso mesmo Eu sei exatamente o que o marido não deve fazer Para manter um bom relacionamento entre o casal Parece que o sono agora está chegando Vamos entrar? Não, não, não Você pode entrar, eu ainda vou ficar aqui um pouco Não devore muito Você precisa dormir bem para amanhã E estar em plena forma, minha querida Boa noite Até amanhã, tia Marta Durma com os anjos Você também, minha querida Tia Marta ficou muito assustada com a minha presença Eu acho que ela ainda não desistiu de atrapalhar meu casamento Ah, mas agora é tarde Amanhã eu e Marcos estaremos casados Quer minhas tias queiram, quer não Tia Marta ficou muito assustada com a minha presença Foi um lindo casamento. O mais bonito que já vi em toda a minha vida. Não é, Saulo? O quê? O que foi que você disse, Titito? Disse que você é um idiota. Uma cerimônia muito bonita. Parabéns, Lidinha. E você também, Marcos. Obrigada, Tia Marta. Muito obrigada. Ganhei mais um sobrinho, não é, Saulo? Sim, sim. Naturalmente. Mas com o tempo... Que tempo, Saulo? Sei lá que tempo. Eu respondi a sua pergunta. Ah, esse aí só abala. Olha, vocês não reparem. Saulo sempre foi meio idiota, mas ultimamente parece que aperfeiçoou muito mais a idiotice. Ah, vamos tomar um poche, Lerbúl. Vamos, vamos. Larga o meu braço, Titito. Que coisa. Assim você rasga o meu terno da missa. Terno da missa. Terno do seu enterro, isso sim. Ah, sua tia não dá folga ao marido. Mas que vida ele deve levar, não é? São dois mal casados. Meus filhos. Oh, meus filhos. Eu quero desejar a vocês dois toda a felicidade deste mundo. Ah, muito obrigado, Saulo Marcos. Se depender de mim, Lídia será a mulher mais feliz do planeta. Cuide bem dela, meu filho. Já vai se recolher, papai? Sim, hoje fiz muitas extravagâncias. Mas agora nada mais me anedrontar. O importante é que você está casada e tem um companheiro para todas as horas. Já posso morrer em vez. Não fale assim, meu sogro. Se Deus quiser, o senhor ainda vai ter melhores. Quem sabe se ainda não vai viver para ver os netos nascerem? É, é verdade. Eu bem que gostaria. Ah, mas não chego até lá, não. A minha filha está acabando e não há troca possível. Boa noite, meus filhos. Divirtam-se e sejam muito felizes. Obrigado. Obrigada, papai. Meu Deus, pobre papai. Está cada dia que passa mais magro e abatido. Meu Deus, é uma doença ingrata. Não tem cor. Vive sentindo dores terríveis. Meu Deus, que pena. É, mas não pensemos em coisas tristes, querida. Hoje é dia de festa. Vamos atender aos nossos convidados. Olha, olha. Sua tia está fazendo um sinal. Ah, sim. Já vou, tia Leucádia. Com licença, Marcos. Em tudo, meu bem. Eu vou tomar uma taça de champanhe. Finalmente eu consegui o que queria. Estamos casadas. Agora nada mais vai atrapalhar os meus planos. Casado com a pequena, rica e ingênua. Logo o velho morre ou passa a manobrar isso tudo. Põe umas velhas no molho da rua e... De Lídia eu me encarrego muito bem. Mulher comigo não leva melhor. Nunca. Ah, 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 por favor. Uma taça de champanhe até que venha calhar. A sua felicidade, Marcos. Obrigado, João Paulo. Espero que você saiba fazer de Lídia uma mulher feliz. Ei de fazer. Pode confiar em mim. Espero que sim. Eu lhe dei todo o meu apoio e espero não me decepcionar. Não, não. Eu gosto muito de Lídia. Tudo farei para que sua prima seja feliz. Pena vocês não poderem fazer uma longa viagem de lua de mel... ...por causa da doença do tio Osmar. Não faltará ocasião para fazermos uma longa viagem. Não podemos abandonar o velho agora que está nas últimas, não é? Bom, logo o tio Osmar morre e Lídia será uma mulher rica. É, você teve muita sorte, hein, Marcos? Parabéns por isso também. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Ah, idiota. Perdeu a boca e ainda acha graça. Ainda não se deitou, Marcos? Ah, é você, Wilson. Eu pensei que todos já estivessem recolhidos. É, eu estava sem sono. Foi à cozinha roubar uma bebida. Coisa fina. É, e eu vim fumar um cigarro aqui na varanda. E a feliz noivinha? Dormindo a sono solto. Bonita a lua de mel. Bonita. A noiva dormindo e o noivo fumando um cigarro longe dela. Nem parece que se amam tanto. Lídia me adora. E você a adora também, não é? Ah, deste gracinhas. Você sabe muito bem que eu nunca amei ninguém em toda a minha vida. Eu uso as mulheres enquanto me são úteis. Depois, depois adeus. Eu sei. Aí está a Raquel como exemplo. Depois de fazer toda a sorte de papéis por sua causa, depois de passar por maus momentos, foi obrigada a arranjar o emprego de arrumadeira. A Raquel é uma burra de marca maior. Ela não vai lá das pernas, não. Não cuspa no prato em que já comeu. Isso pertence ao passado. Agora eu estou em outra, sabe? Eu consegui despertar o amor da leijadinha idiota. E aqui estou. Da noite para o dia, casado com filha única de papai milionário. Logo o velho bate as botas e aí então eu vou controlar todo o dinheiro de Lídia. É, mas não se esqueça de que eu e Raquel estaremos por perto. Você vai ter que nos dar uma boa parte da bolada. Do contrário... Não precisa ficar lembrando a toda hora. Assim que o velho morrer, eu convenço Lídia a me dar procuração para cuidar de tudo. E aí... Aí eu vou meter a mão no dinheiro da idiotazinha. Canárias! Olá, santo Deus! Estávamos bem perto da janela do quarto do velho. Você me traiu, Marcos. Engalou minha filha. Eu vou denunciar você. Maldito prometido. Vai estragar tudo. Temos que fazer alguma coisa. Eu vou denunciar você. O que você vai fazer, Marcos? Espere! Sume da minha vista, cara. Sobe! Sobe! Destrua minha conta! Deixe por minha conta! E agora nós, velho idiota! Agora nós! Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro. Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da... Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou... A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar E assim pode ser um filme de talvez... Ah lá... Ah! Ah! A CIDADE NO BRASIL